Não é só ouvir que amor e que verdades surjam no olhar Acredito que a gente possa ser feliz de vir De não chegar sem avisar, mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me amas E sempre que coisa só vai na visão difícil Sem dizer, e sonho de amor só no abó E chama, não sei que vai assim ver Eu te digo, eu te vou deixar Oh, 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 oh Onde fingir e dar o seu, e feijado de papadão Só que morrer, ó, oh, 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 oh Que tava com a sua vida MUNDO MUNDO Seus seguranças amizades, Spread Kitchen e cão-deia, Seus seguranças amizades e shanth arquiteto dioki, Amor, sonho, amor, não sai do lixão do barato Se queima, peste e cheguei Deixa partir, por favor, você finalmente faz o meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você fez o que eu tinha Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A parede, o Senhor me derava A minha porta, o campo, pra você vencer Meu amor, a minha presa, o homem Eu não peço pra te pegar A sua presença, a minha heritinha Minha vacina Eu sou o autor, meu amor Porque é o que eu preciso ser o seu lado Por você, eu tenho a minha tua boca o a o Andaléa! Ou é... Ou é... Ou... Não é marcha onde tá Vem dizer que tiver Quando eu te saio, agora Eu fui A valeu paralivre Você quer dizer em prática A fantasma Pra você dizer E o marou, e o amor é de novo, que as vezes que não se interessa O travo em paz e os bebidas, que não abriu E a parecida que não vai sobrar o brilho Pais os tombos, que no braço você for O movimento é legal Cada tal missão, mas nada por sempre Serou, pode ser feliz Hoje me deixou 입니다 o claro o rån o o o Acompanhe sua propriedade, sua defensa de um ativo. O homem é de pedir, isso é o despedir, se bem-vão. O homem já sabe bem, o homem é de pedir, é de pedir. Acompanhe sua defesa, toda simpatia, toda simpatia. É isso aí, gente. Ate o que está, eu quero ser o que é ação